Hoje eu estou aqui em Kissimmee na Flórida, 20 minutos da Disney e eu tenho um recado pra você que vai passar uma temporada de férias em Orlando, a gente tem uma casa de férias maravilhosa, essa casa aqui de 6 quartos num preço muito acessível pra você passar com a sua família. Nós temos diárias a partir de 280 dólares, a casa é inteiramente imobiliada, tem tudo que você precisa, é uma casa grande, confortável, com duas suítes imensas, com banheira e o melhor, com preço super acessível. Espera só até você ver o resort particular que tem aqui no condomínio, sem falar que fica pertinho das principais lojas, Walmart, Outlets, as lojas da Disney, tudo que você precisa pra poder curtir as suas férias. Galera, entre em contato agora nesse link que eu vou deixar aqui na descrição e você pode estar fazendo a sua reserva hoje. Valeu, pessoal! Tchau!